Enterrado hoje com honras militares, o corpo do sargento PM morto durante tentativa de assalto na casa dele. O comboio das viaturas da PM saiu do batalhão Ayanguera antes das 4 horas da tarde. Os policiais seguiram até o cemitério Parque Memorial, onde estava sendo velado o corpo do sargento da PM, Remy Rodrigues da Silva, que foi morto na noite desta quarta-feira, durante uma tentativa de assalto à casa dele. Imagens de câmeras de segurança da casa do sargento mostram o momento em que ele chega, de carro, acompanhado da mulher, enquanto manobra o veículo, é abordado pelo assaltante. Em seguida, aparece o outro bandido. Minutos depois, só um dos marginais sai correndo. A imagem não mostra, mas de acordo com vizinhos, o sargento reagiu ao assalto. Ele atirou e acertou um dos bandidos que morreu na hora. Remy Rodrigues da Silva também foi atingido e acabou morrendo. A mulher dele levou um tiro na perna. O assaltante que morreu era Eric Silva. O marginal, apesar de ser menor de idade, já tinha uma ficha bem extensa. O cemitério Parque Memorial estava lotado de familiares, amigos e companheiros de farda de Remy. O secretário de Segurança Pública, Ricardo Balestrere, também foi prestar a última homenagem ao sargento. A imprensa não teve acesso à sala onde estava acontecendo o velório. O corpo do sargento, Remy Rodrigues da Silva, foi enterrado com honras militares. A mulher do sargento, que também foi ferida na tentativa de assalto, acompanhou o enterro emocionada ao lado de um médico. Por um instante, policiais do Graer deixaram as armas e jogaram flores no momento em que o corpo estava sendo enterrado. A polícia militar está com seu efetivo às ruas no sentido de localizar e efetuar a prisão desse delinquente, se é que é menor ou maior, não sei.